O que fazer quando o celular está demorando muito para carregar? Pessoal, eu vou dar algumas dicas chave aqui para vocês que vai aumentar o desempenho de carga do seu celular. Ele vai carregar muito mais rápido com essa dica aqui que eu vou dar para vocês. Pessoal, é o seguinte, quando o celular está demorando muito para carregar, pode ser várias coisas. A primeira coisa, pessoal, que vocês vão olhar o porquê disso, eu vou fazer algo aqui e vou mostrar para vocês. Eu vou sair desse aplicativo, vou entrar nesse, vou sair também. Olha só o que eu vou fazer. Vou simular aqui para vocês. Vou entrar nesse, vou sair também. Esse é o costume que muitas pessoas têm, tá, pessoal? Não fechar os aplicativos que ficou aberto. Muitas pessoas têm o costume de deixar vários aplicativos rodando em segundo plano. E esse é um dos motivos que leva o celular a demorar muito para carregar. Bom, normalmente, todos os celulares, né, fica no canto, tá, pessoal? Ou no canto direito ou no canto esquerdo, o botão de fechar os aplicativos em segundo plano. Olha só, no meu caso aqui, esse aqui é o botão quadradinho, tá, pessoal? Esse aqui é sempre o do canto, é sempre o do canto. Tem alguns celulares que tem um botãozinho no meio que você aperta, segura e aparece. Olha só, apertei no botão aqui. Olha só, tá vendo? Aqui está todos os aplicativos que eu entrei. Mas o que é que acontece, pessoal? Esses aplicativos aqui estão rodando em segundo plano. O que é que acontece se eu deixar isso aqui? Ele vai consumir bateria, vai consumir muita bateria, vai consumir muita memória RAM e vai demorar para carregar. Porque eu tenho aqui outros aplicativos rodando em segundo plano. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar para cima aqui, ó, pessoal. Tá vendo? Ou para baixo. Tem alguns celulares que é para cima, tem outros que é para baixo e tem outros que é para o lado. Enfim, você vai ver o seu aí como é. Pronto. Deixa isso aqui. E sempre que você for colocar o seu celular para carregar, lembre sempre de fechar os aplicativos que estão rodando em segundo plano, tá, pessoal? Outra dica muito importante. Dados móveis. Se o seu dados móveis estiver ligado, o ideal é desligar para não consumir muita bateria. Porque o dados móveis consome muita bateria e acaba demorando muito para carregar. Outra dica também. Desliga o Bluetooth. Se o Bluetooth estiver ligado, localização também, desliga para o seu celular ele carregar mais rápido. Agora a gente vai, pessoal, para um problema físico que acontece aí em muitos aparelhos de celular, tá, pessoal? É, o problema que é o problema físico. Como é que a gente vai resolver isso? Olha só, pessoal, a parte de problema físico, nessa parte eu já mostrei para vocês o problema aí de configurações, essas coisas. Parte de problema físico, que às vezes demora também para carregar o celular, é simplesmente sujeira no carregador. Isso dá para a gente observar a olho nu, tá, pessoal? Dando uma assopradinha, que não é o indicado você assoprar por causa de saliva lá, mas isso não tem muito problema porque acaba secando. Olha só, pessoal, normalmente eu faço isso aqui, ó, com o palito de dente, essa limpeza, tá, da entrada do carregador. Eu venho aqui e limpo aqui com o palito de dente. Vou afinando ele até ele passar aqui pelas pontas. Não deixar ele entrar muito apertado, tá, pessoal? Não pode deixar ele entrar apertado com folga e vou retirando aqui, ó, com o palito de dente. Aí eu passo assim, ó, aqui nos cantinhos e dou uma assoprada. Pronto. Faz a higienização aí da entrada do carregador. Faz aqui também, ó, pessoal. Aqui também, nessa parte, ó, pessoal. Nessa parte aqui, como é que eu limpo, pessoal? Do mesmo jeito, com o palito de dente, só que esse aqui tem que ser o movimento, ó, de vai e vem. Movimento de vai e vem, tá, pessoal? Movimento de vai e vem. Pegou aqui, ó, afinou mais um pouquinho, ó. Movimento de vai e vem pra limpar. Pronto. Passou, dei uma assopradinha. E aqui também, ó, pessoal. Faz a higienização também daqui, ó. O ideal mesmo, pessoal, depois que vocês fizerem isso aí, esse procedimento de limpeza com o palitinho, o ideal é vocês comprarem sempre um produto desse aqui, ó. Isso aqui não pode faltar na casa de ninguém, tá, pessoal? Que isso aqui recupera a condutividade de contatos de eletrônicos, tá, pessoal? Que se chama limpa contato, tá? Muito cuidado pra você não comprar WD aí pensando que é limpa contato, tá, pessoal? Isso aqui tem que ser limpa contato mesmo. Chega aqui na entrada do carregador, ó. Chega aqui na entrada do carregador, sacode seu limpa contato, ó. Se você quiser desligar o celular, você desliga, ó. Vem aqui, ó. Ó. E bate, ó. Dá uma esguinchada só, ó. Limpa contato. Aí, se tiver com mau contato, já vai sair, ó. Vem aqui também, ó. Não deixa na tomada, não, tá, pessoal? Se tiver na tomada, você tira aqui, ó. Ó. Dá uma esguinchada aqui também, ó. Pronto. Deu uma esguinchada aqui, pronto. Aqui, agora, seu celular já vai carregar igual o D-Flash, pessoal. Seu celular vai carregar bem mais rápido, tá, pessoal? Então é isso, galera. Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto.